Olá, o número de famílias beneficiadas com a linha de crédito do programa Minha Casa Melhor já superou 450 mil. Os recursos são destinados aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida e tem como objetivo facilitar a aquisição de móveis e eletrodomésticos. No NBR Entrevista recebemos Mário Neto, diretor executivo de cartões e financiamento ao consumo da Caixa Econômica Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Bom, casa própria é o sonho de qualquer pessoa e com tudo novinho então, melhor ainda, né? É, na verdade é sempre bom a gente poder dar para um beneficiário, principalmente do Minha Casa Minha Vida, as condições dele ter habitabilidade e ter acesso a produtos que todas as pessoas querem ter para a sua casa, ficar melhor. Como é que funciona o programa? O programa foi instituído a partir do meio do ano passado e ele tem o objetivo principal de dar um pacote para que as pessoas possam imobiliar a sua casa. Então, o beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, ele liga para o 0800 da Caixa, ele tem que estar em dia com as prestações dele do Minha Casa Minha Vida, ele liga e solicita uma linha de financiamento que vai de zero a um limite de 5 mil reais. A partir daí, ele recebe um cartão onde ele pode comprar nas lojas credenciadas por todo o Brasil uma cesta de produtos que basicamente são móveis e eletrodomésticos para a sua casa. E esse valor ele pode dividir em até quantas vezes? Esse valor ele tem até um ano para consumir o valor total e a partir do momento que ele começa a gastar, ele pode pagar em até 48 meses a um juros de 5% ao ano. Se a gente for comparar com o do mercado, está bem acessível? Muito acessível. Hoje, as taxas de mercado, as melhores taxas variam em 2% a 5% ao mês. Essa linha de crédito está realmente de uma forma onde você não encontra nenhum paralelo no mercado. E aí pode comprar qualquer tipo de eletrodoméstico? Não, são os eletrodomésticos que estão descritos na portaria ministerial e que estão no site da Caixa e do Minha Casa Melhor e entre os produtos que ele pode comprar, ele pode comprar micro-ondas, televisão, geladeira, máquina de lavar roupas, computadores, tablets e notebooks. E móveis também, né? E móveis. Móveis para cozinha, móveis para sala, camas. Realmente é um pacote onde ele pode ter as condições de habitabilidade e de conforto para a sua casa. E como é que tem sido a procura? Atualmente nós já beneficiamos mais de 450 mil famílias, né? Então, uma procura muito grande. Num primeiro momento, principalmente no ano passado, havia uma demanda reprimida muito grande. Hoje nós estamos numa velocidade de cruzeiro, mas a demanda é muito boa. E estamos também, para os novos empreendimentos do Minha Casa Melhor, já estamos possibilitando a contratação no ato da entrega da chave. Então, esse também é um benefício muito grande, porque a partir do momento que ele pega a chave dele do imóvel, ele já contrata também a linha de financiamento e já pode imobiliar a sua casa. Essa procura tem sido no país inteiro ou tem alguma região que se destaca mais? No país inteiro você tem. Evidentemente, as concentrações estão onde teve as entregas do programa Minha Casa Minha Vida, desculpa. Então, ele segue o mapa do Minha Casa Minha Vida. E, evidentemente, a região sudeste se destaca. O que representa mais de 400 mil famílias beneficiadas por esse programa? O que representa isso? Vocês já esperavam esse número? Vocês esperam ter um número maior de famílias? Enfim, que avaliação pode ser feita? Eu acho que está dentro do planejado. 450 mil famílias representam quase 2 bilhões e 200 milhões de reais disponibilizados para aquisição dos produtos do Minha Casa Melhor. Desses 2 bilhões e 200 mil, quase 1 bilhão e 500 já foram consumidos com produtos. Se a gente olhar o desempenho, principalmente do setor de varejo, também foi um setor muito beneficiado com as aquisições e com o acesso a uma população que tinha muita dificuldade na aquisição desses bens. Quer dizer, tinha que planejar muito e comprar aos poucos. O programa permite que ela compre um lote significativo de produtos e isso também fez uma diferença grande. Então o mercado do setor também sai ganhando, né? O mercado varejista, os fabricantes, toda a cadeia produtiva desses bens também saíram bastante beneficiados. A economia aquecida, o próprio emprego, né? E o setor varejista, todo o setor varejista como um todo, acaba contribuindo muito melhor. Agora as lojas precisam aderir ao programa, não é isso? Sim, hoje nós temos mais de 20 mil lojas credenciadas, ou seja, que aderiram ao programa. Estamos abertos ao credenciamento de novas lojas e é muito simples o credenciamento das lojas. Basta procurar uma agência da Caixa, comprovar que comercializa alguns dos produtos da cesta de serviço e assinar um convênio onde a própria loja tem algumas condições que ela tem que cumprir. Ou seja, só vender os produtos da cesta nesse cartão e obedecer aos patamares de preços estabelecidos. E parece que também as lojas que aderem ao programa também tem que oferecer um desconto para o consumidor, né? Sim, a gente dentro do programa está previsto um desconto de até 5% para o consumidor, uma vez que a compra se caracteriza, a venda se caracteriza como uma venda à vista, né? Então também a gente pede que o varejista, o lojista, ofereça um desconto de 5% do valor à vista da mercadoria. Para o lojista é vantagem, né? Porque ele vai ter uma clientela maior, né? E vai ter concorrência, né? Se o concorrente tem, por que ele não vai ter também, né? É verdade. A gente se preocupou muito em ter o maior número de lojas credenciadas, exatamente para você ter a concorrência, para você permitir que os preços oferecidos ao consumidor baixassem pela concorrência. E evidentemente, aqueles lojistas que por algum motivo não estão no programa, eles estão perdendo vendas. Porque, como eu falei anteriormente, essas pessoas estavam um pouco fora do mercado do consumo. Não que não tivesse condição de adquirir um ou outro bem, mas que pudessem adquirir alguns bens de uma vez só. Então, os principais lojistas e aqueles que estão mais sintonizados que o que está acontecendo no mercado estão sendo credenciados. Bom, de onde é que surgiu a ideia do Minha Casa Melhor? A ideia partiu do governo, evidentemente, sob a liderança da presidenta Dilma, em que entregar casas é uma coisa muito importante, muito importante mesmo. Mas, na visão, muito mais do que dar uma casa, a gente tinha que dar um lar para as pessoas. E o lar é muito mais do que você só ter um teto para a monar, você ter um teto e poder ter condições de habitabilidade e de moradia. Então, o programa nasceu como uma forma de complementar o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, com juros mais baixos, com tantas ofertas, com essa facilidade, é preciso ter cuidado com o endividamento. As pessoas têm essa consciência? Tem, tem essa consciência e a gente tem tomado um certo cuidado, primeiro, em falar para as pessoas o seguinte, elas devem se programar para fazer as compras, já que a gente tem um limite de R$ 5 mil e que pode ser gasto ao longo de um ano. Então, elas não precisam... Saem correndo aí para comprar. Podem, inclusive, aproveitar as melhores ofertas. E o outro ponto é exatamente, programar de acordo com o seu orçamento familiar mensal, para que a prestação caiba no bolso e para que ela não tenha um problema de endividamento. Então, a gente tem uma preocupação em todas as nossas divulgações, a gente tem essa preocupação e a gente procura passar isso. Mas o programa já nasceu olhando sob esse viés de permitir que o consumidor, ele se programe e ele compre no melhor momento da vida financeira dele. E são bons pagadores, né? O que a experiência tem mostrado? A experiência tem mostrado que isso, que a questão do pagamento tem se comportado como outras linhas de financiamento. Agora, ainda é meio recente porque, como ele tem que gastar ou passar quatro meses ou gastar o limite para vencer, as primeiras prestações começaram a vencer a partir de janeiro, fevereiro. Então, uma avaliação mais precisa sobre isso, a gente vai ter um pouquinho mais para frente. Bom, como é que funciona? O beneficiário do programa automaticamente já sai com esse cartão ou demora um tempinho? Não. Hoje, quem já está morando, ele liga para o 0800 e faz a contratação, tem conhecimento das condições, do contrato, tudo, das prestações que ele vai pagar, negocia qual que é o valor que ele quer, o prazo que ele quer. E, a partir daí, ele recebe na casa dele, num prazo de cinco a quinze dias, o cartão para ele utilizar. Para os novos empreendimentos que estão sendo entregues, ele já, na assinatura do contrato, da recepção da Chaves, do Minha Casa Melhor, ele já assina o contrato e, em alguns casos, ele já sai com o cartão lá e, em dois ou três dias, ele pode ativar esse cartão e começar a utilizar. São mais de 450 mil famílias beneficiadas, né? Vocês trabalham com alguma meta agora para 2014? Meta não. A gente trabalha com uma estimativa de demanda, tá? Então, a gente espera que, até o final do ano, a gente consiga colocar aproximadamente uns 3 bilhões de reais no varejo e no consumo. Bom, as pessoas interessadas em participar, qual é o passo a passo, qual é o procedimento? O procedimento é extremamente simples. Para quem vai receber as Chaves proximamente, ele vai ser contatado no ato da entrega das Chaves para assinar o contrato e receber o cartão. Para aqueles que já estão morando, por algum motivo ainda não contrataram, só ligar no 0800 e, a partir daí, ele faz a contratação e recebe o cartão e pode começar a gastar. Em quanto tempo se recebe esse cartão? De 5 a 15 dias. Existe algum programa semelhante em outro país? Que a gente tenha conhecimento, não. Porque essa é uma experiência, na nossa visão, bastante inovadora. E a gente vê outros tipos de iniciativa, mas como essa de você dar um cartão e permitir que ele faça a escolha do bem que ele mais necessita ou que ele mais quer e possa, inclusive, fazer pesquisa de preço, contratar o modelo que melhor lhe agrada, evidentemente, dentro daquela faixa de preço. Isso eu realmente não conheço. Bom, o Brasil é referência, por exemplo, em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, é referência também no tratamento da AIDS, enfim. Um programa como esse também pode ser aplicado em outros países? O senhor acredita nisso? Eu acho que a experiência mostra que ele é possível de ser aplicado porque o conceito dele é um conceito bastante simples. Evidentemente, a gente tem que, como todos os programas, implementar algumas melhorias e fazer uma avaliação muito criteriosa sobre o programa, que é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, eu acho que ele é um programa perfeitamente replicável em outras realidades ou em outros países. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Outras informações, então, na página da Caixa Econômica Federal. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!